Conheça Ametista do Sul, aqui você encontra a Igreja São Gabriel, a única no mundo revestida em pedras ametistas, são mais de 40 toneladas de pedras de beleza sem igual. Seu altar é decorado com geodos de ametista, atraindo visitantes de todos os lugares do mundo. Aqui você encontra a Pirâmide Esotérica, um local destinado à meditação que sustenta um poder mágico dos minerais em suas paredes internas, atraindo a atenção de turistas do mundo todo. Aqui você encontra a Vinícola Ametista. Diferenciada por envelhecer seus vinhos em galerias subterrâneas, onde eram extraídas as ametistas, destaca-se por produzir vinhos de excelente qualidade, já premiados no Rio Grande do Sul. A experiência de um passeio por galerias repletas de cristais de pedras ágatas e de ametista servem para observar todo o processo inovador, além de ser um convite único de degustação num ambiente inesquecível. Aqui você encontra o Ametista Parque Museu. São mais de 1.500 exemplares de minerais de raríssima beleza. A pedra ametista mais valiosa e extraída até hoje em 80 anos de atividade, pesando duas toneladas e meia. Lojas para venda de joias e artesanato, degustação de vinhos e sucos, passeio por galerias subterrâneas e mirante com vista panorâmica de garimpos ativos do município. Aqui você encontra o Shopping das Pedras. Uma rede de produtores cooperados de pedras preciosas com as melhores opções de compras. São mais de 20 lojas que comercializam pedra bruta, produto acabado, objetos de decoração, montagem de joias e artesanato de pedras. Aqui você encontra o garimpo em atividade. Passeio em meio a mata nativa, proporcionando contato com a natureza e finalizando a visita ao garimpo em funcionamento, com demonstração do processo de perfuração da rocha e retirada do geodo, possibilitando conhecer o dia a dia de um garimpeiro e seu trabalho. Aqui você encontra a Cooper Ametista. A excelência nos derivados de uva, aliado ao legítimo suco de laranja integral, são os produtos que a cooperativa tem para oferecer. Pioneira no projeto de envelhecimento de vinhos em furnas desativadas de extração de pedras ametista, em temperatura constante de 17 graus Celsius e escuridão para o seu melhor aprimoramento. Possui uma loja temática junto ao Ametista Parque Museu, com degustação dos produtos e comercialização, local em que fica depositado o vinho fino Cabernet Sauvignon, para envelhecimento, sendo as demais variedades de vinhos os de mesa, integradas a esse processo no período de venda. Aqui você encontra a LD Minerais, uma das maiores empresas brasileiras na comercialização de pedras preciosas e semipreciosas, que atua no mercado nacional e internacional, sendo reconhecida internacionalmente como uma das maiores companhias no ramo de extração, comercialização e exportação de pedras semipreciosas. Em sua ampla e diversificada loja, que oferta os mais diversos tipos de minérios existentes na natureza, encontrará produtos tanto em seu estado bruto quanto manufaturado. São peças exclusivas vindas do Brasil, África, Peru, México e República Dominicana. Venha conhecer a Ametista do Sul, onde está localizada a maior jazida de pedra ametista do mundo e se encantar com nossas belezas naturais. Estamos localizados ao norte do estado do Rio Grande do Sul, a 438 quilômetros da capital Porto Alegre e 93 quilômetros de Chapecó, Santa Catarina. Informações turísticas pelo fone 55-3752-1718.